Acidente em Copacabana em pleno verão choca o estado. Uma criança morre. Petrópolis confirma primeiro caso de febre amarela e filas aumentam impostos. Cultura, shows e exposições. Saiba quais são as opções de lazer para o interior do Rio nesse fim de semana. 19 de janeiro, sexta-feira. Tá no ar, o SBT Cidade. Olá, muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Vamos juntos até esbarrarmos o seu SBT Brasil com as principais notícias que marcaram o estado do Rio e também todo o interior fluminense. E a gente começa essa edição falando do acidente que aconteceu na praia de Copacabana, onde um carro desgovernado passou por cima de 17 pessoas. Uma bebê morreu. Quem passou o dia em Copacabana apurando esse assunto foi a repórter Melissa Munhoz, que conta tudo pra gente. A câmera do quiosque mostra o momento exato do acidente. O carro desgovernado em alta velocidade atravessa a ciclovia e sobe o calçadão, atropelando dezenas de pessoas e para na areia a poucos centímetros das mesas, onde havia muitos clientes. Houve correria e tumulto. Enquanto o motorista permanece no interior do veículo até a chegada da polícia, muita gente corre para ajudar os feridos. Os primeiros socorros foram feitos pelos populares no chão e na areia da praia mais famosa do mundo. Se não fosse Deus que se enfiasse e a minha cunhada empurrasse, a minha filha nessa hora estaria morta. Seu Francisco foi outra vítima. Ele sofreu um ferimento na cabeça e recebeu alta durante a madrugada. O vendedor ambulante estava se preparando para ir para casa quando foi surpreendido. Foi terrível, né, cara? Teve muita gente no chão lá. Teve uma senhora e uma criança que ficou debaixo do carro, né? Essa auxiliar de escritório também foi atropelada. Renê saiu do hospital aliviada porque se perdeu do filho na hora do acidente. Onde ele parou foi exatamente onde eu estava, que foi numa lixeira onde eu estava depositando uma garrafa de água mineral. A mãe de Maria Luíse não teve a mesma sorte. A filhinha de oito meses que estava no carrinho não resistiu e morreu na UPA. A gente vai esperar os exames para saber se ele realmente teve um ataque epilético, como ele afirmou na delegacia. Agora, tendo ou não tendo ataque epilético, a verdade é que esse cara já não poderia estar dirigindo há muito tempo. Como você tem uma carteira vencida, o direito de dirigir caçado e você está por aí andando com o carro já há bastante tempo. E nenhum policial, sei lá, nenhuma blitz, ninguém prendeu esse cara para que isso não acontecesse. Olha, uma carga de fuzis, pistolas, munições e cocaína, avaliada em 3 milhões de reais, foi apreendida na Via Dutra. Todo o material estava no carro de um sargento do exército de Foz do Iguaçu, no Paraná. O militar foi preso em flagrante. Veja só. O material apreendido ocupou três mesas na delegacia especializada em armas, munições e explosivos. São 19 fuzis, 41 pistolas, carregadores, uma grande quantidade de munições, além de diversos tabletes de cocaína. É uma das maiores apreensões da Polícia Rodoviária Federal, em termos de fuzil, a questão das pistolas também. Se não fosse só os fuzis, as pistolas já seriam uma grande apreensão, junto ainda com a pasta base. Um prejuízo de cerca de 2 milhões e meio no crime organizado. A apreensão foi um trabalho em conjunto das Polícias Rodoviária Federal e Civil que vinham monitorando o trajeto das armas. Elas estavam dentro de um carro com o logotipo do exército e com a placa falsificada. Quem dirigia era um sargento. No momento da abordagem, na rodovia Presidente Dutra, ele tentou disfarçar, alegando que estava a serviço e que iria buscar um comandante do exército. Renato Borges Maciel, de 40 anos, estava fardado e foi preso em flagrante. A polícia sabe que a droga saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o militar é lotado, e que o destino final seriam as favelas cariocas. Os dados que nós temos apontam para que essa não seja a primeira viagem dele ao Rio. A gente acredita que ele tenha feito outras viagens. Representantes das instituições que deveriam zelar por nossa segurança, deveriam combater o tráfico, envolvidos com todo o tráfico de drogas. É muito complicado o nosso país. E olha, o ex-governador Sérgio Cabral passou as últimas 24 horas fazendo escalas, né? Mas dessa vez, sem glamour algum. Do Rio de Janeiro, ele foi para o Paraná. E de lá, para a penitenciária de Curitiba. A gente acompanha agora na reportagem. Veja só. O ex-governador Sérgio Cabral passou a noite na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Horas antes, ele tinha deixado a cadeia pública de Benfica rumo ao Paraná. A transferência de Cabral para o Complexo Médico Penal em Curitiba, onde estão os presos da Operação Lava Jato, foi determinada pela Justiça, que acatou os pedidos do Ministério Público Federal do Rio e do Paraná. Os procuradores da República levaram em conta as investigações do Ministério Público Estadual. Segundo o inquérito, Sérgio Cabral montou um esquema de regalias desde que foi preso em novembro de 2016. As investigações se basearam principalmente em imagens de câmeras de segurança. Foram analisadas 10 mil horas de gravações, que mostram que Sérgio Cabral levava uma vida bem diferente dos outros presos. Segundo os promotores, a influência de Sérgio Cabral era tão grande que ele teria determinado a transferência da Biblioteca de Bangu 8 para a cadeia pública de Benfica. A rede de regalias em torno do ex-governador contava com a conivência de autoridades do sistema penitenciário. Segundo as investigações, toda a doação, como o da videoteca, passou pelo aval do secretário de Administração Penitenciária, o coronel Eri Ribeiro. A justiça determinou o afastamento dele logo depois da transferência de Cabral. Também foram afastados o subsecretário da CEAP, o diretor e o subdiretor de Bangu 8 e o diretor e o subdiretor da cadeia pública de Benfica. Ele foi chefe de estado. Ele não será chefe de cadeia. Esse cara não deveria ter ficado preso no Rio de Janeiro desde o início. Já deveria estar fora, deveria estar em Curitiba há muito tempo. Como que ele não teria regalias dentro do estado que ele governou durante oito anos, com pessoas à frente dos presídios que ele mesmo indicou na época que ele era governador? Faça-me um favor, né? Agora que foram tomar essa providência. E no próximo bloco você vai ver aí novos números da febre amarela em todo o estado. Não saia os detalhes, eu te conto já já. Opa, voltamos, foi bem rapidinho e vamos falar agora da febre amarela. Já são 13 casos da doença confirmados no estado até o início dessa tarde, tá? Desses cinco, desses, né, desse número todo, cinco morreram. Em Nova Friburgo e em Petrópolis, dois novos casos foram registrados e os postos de saúde estão lotados. Quem conta pra gente é a Tacena Ferrante, veja só. Corrida aos postos de saúde. Fiquei bem preocupada, aí já aproveitei pra tomar a vacina por aqui mesmo. Já tá chegando em Petrópolis, né, que não tinha nenhum caso, aí é melhor se vacinar pra não ter problemas futuros, né. E doeu um pouquinho, mas tinha que tomar. Em Petrópolis, o primeiro caso da doença foi confirmado na noite de quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. O paciente que não teve a identidade revelada é morador do Rio de Janeiro e passou o Réveillon aqui na cidade em uma área de mata fechada, no Vale das Videiras. Segundo a Secretaria de Saúde de Petrópolis, ele deu entrada em um hospital particular no Rio de Janeiro logo após apresentar os primeiros sintomas da doença e recebeu alta ontem. No estado, já são três casos em Teresópolis, sendo um óbito, sete em Valença, com três mortes, um em Nova Friburgo, um em Petrópolis e um também em Miguel Pereira, que resultou em morte. Além dos casos confirmados em Nova Friburgo, ainda existem quatro pessoas com a suspeita da doença. Gente, vamos nos vacinar, eu sei que está complicado, eu sei que tem filas nos postos de saúde, porque está todo mundo correndo agora, mas não é de hoje que foram feitas campanhas e as pessoas deixaram para depois. Vamos nos vacinar para isso nos transformar em uma epidemia, num surto. E a polícia prendeu um homem suspeito de ter abusado de mais de 40 crianças e adolescentes. Quatro vítimas já reconheceram o acusado. O caso aconteceu em Campos, o norte do estado, a reportagem é dela, Juliana Guimarães, veja só. Daniel Moreira Gomes, de 36 anos, se apresentou à polícia de Campos como vítima de roubo. Os acusados, dois menores de 14 e 16 anos, mas a história não era bem assim. Na realidade, os menores seriam abusados por Daniel e acabaram o atingindo com uma faca e uma pedra antes de fugir do local. Segundo a polícia, Daniel aliciava menores. Ele oferecia dinheiro, droga e até falsos empregos. Quatro jovens reconheceram o criminoso, mas a suspeita é que sejam 40 vítimas. Na casa do acusado, foram achados vídeos e fotos de crianças nuas que seriam enviados para outros pedófilos, a maioria na Europa. Daniel veio da Bahia há cerca de dois anos, onde já havia sido acusado de manter relações com o filho de uma vizinha. Agora, ele vai responder pelos crimes de pedofilia, estupro e falsa comunicação de crime. Ele possui diversos perfis no Facebook, onde ele começava no message a fazer aliciamento desses menores. Aqui na nossa região, ele já foi denunciado por estupro de vulnerável. Já tem uma outra ocorrência relacionada a um desses menores. Uma prática reiterada que ele tem de ter relações sexuais com adolescentes entre 12 e 16 anos. Você de casa, pensa comigo aí. Imagina, o que esse crápula que estuprou, que abusou de 40 crianças merece, hein? Será o que ele merece? Só uma cadeiazinha? Acho que ele merece muito mais que isso. Um homem de 39 anos foi morto na noite de ontem em Petrópolis. O crime aconteceu no bairro da Glória. Quem tem os detalhes é a Taciana Ferrante, direto da Serra, já está aqui na nossa janela. Taci, já sabe o que motivou esse crime? Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. Segundo a Polícia Civil, tudo indica que o homem de 39 anos foi preso depois de brigar com traficantes da região por causa de pontos de venda de drogas. A investigação mostrou ainda que ele foi vítima de uma emboscada na servidão José Afonso, próximo à quadra do bairro da Glória, e levou pelo menos seis tiros. O caso ainda está sendo investigado, mas até o momento ninguém foi preso. Saluteel. Ok, Itaço, obrigado pelas informações. A polícia tem muito o que investigar ainda sobre esse crime e a gente vai continuar acompanhando. Mais de 500 famílias ainda estão vivendo em área ambiental lá na comunidade de Lagomá, em Macaé. As casas estão construídas aí de forma irregular e elas terão que ser demolidas. O processo começou ontem e vai seguir. Tudo aconteceu na restinga de Jurubatiba e a maioria das famílias não tem para onde ir. Veja aí. Dezenas de famílias sem saber o que fazer. Essa é a situação das pessoas que residem na W30, no Lagomá, em Macaé. Muita gente aqui não trabalha, não tem nem comida dentro de casa. Aí mora num barraquinho, aí vai sair daqui e vão fazer o quê? Uma determinação de 2016 do Ministério Público obriga a total desocupação da área, por se tratar da zona de amortecimento do Parque Nacional de Restinga de Jurubatiba, de preservação permanente. 96 famílias já foram encaminhadas para as unidades habitacionais do bairro Bosque Azul. Dessas residências, 40 já foram demolidas e as restantes serão derrubadas na próxima semana. As demais famílias também vão precisar ser encaminhadas para o mesmo local, mas muitas não concordam com a decisão. Se pelo menos ele estivesse dando um apartamento para a gente, a gente vai ter que sair da nossa casa para a gente poder pagar, se a gente não tem condição. Só que eu não estou trabalhando, como que eu vou pagar apartamento? Porque lá é pago, e é pelo banco. Aí ele falou assim comigo, mas aí você vê lá com o banco, você resolve com o banco, não é mais comigo, eu estou tirando o pessoal daqui porque isso aqui é uma área de risco. De acordo com a Secretaria de Habitação da Prefeitura, mais de 500 famílias que ainda permanecem aqui no local já estão cadastradas. E que as demais precisam procurar o órgão responsável para realizar esse cadastro e só depois disso receberem uma resposta do que podem fazer a partir de agora. Cada caso é um caso. A renda familiar, ela implica inclusive no que eles vão pagar junto ao banco. Uma renda familiar de R$ 800, eles vão pagar R$ 80 para irem para o apartamento. E assim sucessivamente. No dia 25, serão realizados os contratos de mais 96 famílias para que possam mudar para os apartamentos. Sabe o que eu acho complicado? Porque deixaram construir. Se tem esse bairro lá, a Prefeitura assistiu assim, olha, de camarote esse bairro surgir. Porque o que interessa para a governante é ter população. Quanto mais população, não interessa se ela está morando em área de risco, se ela está invadindo o terreno. O que interessa é a quantidade de gente para votar depois que aí vai lá aquele candidatozinho que promete que vai regularizar e ele consegue criar aquele curral eleitoral. Aí surge um bairro com famílias, com crianças, agora querem demolir. Então vocês têm que arrumar casa para essas pessoas morarem, porque vocês deixaram esse bairro surgir. Agora, olha só esse caso, gente. Um homem espanca a mulher e faz o próprio filho de refém. A polícia foi chamada por vizinhos que ouviram os gritos de socorro das vítimas. Isso em Araruama. Para falar mais sobre esse caso, eu vou direto à redação lá na região litorânea conversar com a repórter Juliana Guimarães, que já está aqui na nossa janela. Ju, boa noite. O acusado já foi preso? Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. Já sim, ele foi encaminhado para a delegacia da cidade e responde pelos crimes de violência contra a mulher, ameaça e cárcere privado. O acusado tem 23 anos e já possui anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico. As agressões aconteceram na rua Buriti. Foram socos, chutes, cabeçadas e até mordidas, até que a mulher conseguiu se desvencilhar do agressor. Mas ele não parou por aí. Ele se trancou num quarto com filhos de apenas um ano de idade e ameaçou cortar o pescoço da criança. Depois de muitos gritos, a polícia chegou e conseguiu dominar o agressor e libertar os dois. Eles foram levados para a UPA da região. Saluteel. Obrigado, Tassi. Obrigado aí pelas informações. Esse é o pior tipo de vagabundo que a gente tem, porque ele não respeita nem a própria família. Se ele faz isso com a mãe do filho dele e com o próprio filho, imagino o que ele não faz com uma pessoa estranha. Não saia daí, eu volto já com a nossa agenda cultural no próximo bloco. Seguimos com o nosso SBT Cidade. Olha, tem um serviço aqui para você. A Prefeitura de Petrópolis criou um centro de atendimento para ajudar a emissão da segunda via do IPTU. Esse serviço, ele começa na segunda-feira. Quem vai trazer os detalhes para a gente mais uma vez é a Tassiana Ferrante. Tassi, onde vai ser esse centro de atendimento lá em Petrópolis? O posto de atendimento começou a ser montado hoje no Centro de Cultura Raul de Leone, que fica na Praça Visconde de Mauá. O calendário da Secretaria de Fazenda prevê desconto de 9% para quem pagar o IPTU de 2018 até o dia 25 deste mês. 7% para aqueles contribuintes que quitarem a cota única até 20 de fevereiro e 5%. 5% para aqueles que pagarem a cota única até 20 de março. O objetivo do posto de atendimento é dar mais suporte aos contribuintes que desejam tirar a segunda via do documento de IPTU, uma das maiores arrecadações dos municípios. Salute, El. Muito bem, ok, Tassi. E só completando aqui as informações, gente, a retirada da guia para o pagamento do IPTU 2018 lá em Petrópolis também pode ser feita de casa, tá? Basta aqui o contribuinte, acesse o site da Prefeitura. Tá aqui, ó, www.petrópolis.rj.gov.br, tá bom? E agora, sexta-feira, né? Então chegou a hora de falarmos de cultura, de lazer. Vamos ver o que vai rolar de bom no interior do Rio de Janeiro nesse final de semana. Então vamos colocar no ar aqui, olha, a nossa agenda cultural. Pode rodar a vinheta. Branca Andrade. Oh, boa noite, Salute, El. E hoje eu já começo com uma dica de exposição em Rio das Oistras. É uma exposição que conta a história da cidade na época da Segunda Guerra Mundial e conta, inclusive, ainda uma história inusitada, a história de um navio que afundou de propósito só para não se render para os ingleses. Quem conta tudo isso para a gente é a Bárbara Stork. A exposição faz parte do acervo da Fundação de Cultura de Rio das Ostras e conta parte da história do município. As telas foram pintadas por artistas locais e mostram diferentes momentos e paisagens da cidade. Mas a mostra vai além e também apresenta muita história. Mas a grande estrela da exposição é essa maquete aqui do navio alemão Vakama que foi naufragado durante a Segunda Guerra Mundial pelos próprios alemães nas águas de Rio das Ostras. Segundo relatos, a tripulação preferiu afundar do que se render aos ingleses. É um marco porque foi o primeiro ato de guerra em terras brasileiras no início da Segunda Guerra Mundial. Depois que isso foi difundido, que haviam encontrado os destroços desse navio Vakama, os alemães vieram em 1978 e resgataram, foram desmontando o navio e resgataram toda a carga. Um vídeo contando toda a história do navio também está sendo exibido diariamente. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das nove da manhã às seis horas da tarde e aos sábados de meio-dia às cinco horas da tarde. E o funkeiro MC Maneirinho vai fazer um show amanhã em Resende. Amigo Maneirinho é bom demais, é bom demais, é bom demais, chefe é chefe né pai, chefe é chefe é chefe né pai. E salute ao amanhã, aquele encontro marcado com o Cariocou, dessa vez para quem está de férias, venham para o Rio e aproveitem a dica que o Topetão deu para a gente. Roda aí a chamadinha dele. Galerinha, não percam neste sábado, no programa Cariocou, Topetão e toda a sua turma, sabe aonde? Aqui, na Fazendinha, é meio-dia e meia, vem, vem brincar com a gente! É o que eu digo sempre né, fica em casa quem quer, obrigado Branca. E olha só gente, o filme de hoje, Nutella de sucessos, após o apocalipse, seres vivos e cadáveres disputam o mesmo espaço. O jovem zumbi R, como todos de sua espécie, se alimenta de humanos. Mas ao sentir algo tão especial por Julie, filha de um general determinado a exterminar todos os zumbis, R até esquece que está morto. Meu namorado é um zumbi gente, é hoje, logo após o programa do Ratinho, um programaço aí para toda a família conferir. Um super filme, vamos todos assistir com certeza. Chegou o final, acabou o nosso tempo, terminou, que peninha, vem chegando aí o nosso SBT Brasil, com as principais informações do nosso país e do mundo. A gente volta a se falar na segunda-feira, se Deus quiser, um ótimo fim de semana. Bira, não esquece o WhatsApp, participa com você, tchau e até segunda!